Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas portas se abrirão. Boas e novas amizades estão no horizonte. Você está perdendo tempo com assuntos sem importância e está cansado. Humor Você vai ser capaz de se livrar de uma situação ruim sem qualquer dificuldade e vai se orgulhar do seu próprio desempenho. Amor Momentos emocionantes estão previstos. Você se deleita em uma satisfação que está em completa harmonia com seus valores internos. Siga a sua inspiração. Dinheiro Fantasia e disciplina Você será o mestre das contradições, mas vai jogar o seu próprio jogo. Trabalho Você vai ser apoiado por um inesperado golpe de sorte hoje. É hora de fazer novos contatos. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.